Estamos aqui, como vocês podem ver, dentro já do trio, preparado aqui para aproveitar esse show do Timbalada. Então eu queria saber de vocês dois, o que é que a gente pode esperar para a apresentação de hoje aqui? Amor, carinho, alegria. Eu acho que a Timbalada, através de nossos tambores, a gente sempre emana esse tipo de sentimento. E é por isso que nós temos muitos fãs aqui, muitos seguidores aqui. Eu não chamo fãs, eu chamo de seguidores. Pessoas que gostam do nosso trabalho. E agora retornando depois de três anos, cem. Então para a gente estar sendo maravilhoso e eu fico muito feliz em estar retornando aqui. Então, na rua as pessoas já estão preparadas e muita gente pintada assim que nem você. Então eu queria que você falasse, né? Por que vocês sempre fazem essas pinturas corporais antes de todos os shows? Inclusive os próprios fãs, né? Ou seguidores. Existe uma história, né? O mestre pintado do Bongô, ele cantava de paletó. Mas um certo dia não levou e aí tinha um vaso de tinta e ele se pintou. Ele pintou seu corpo, no outro dia teve entrevista e o Carlinhos mandou todos os músicos se pintar. E daí se caracterizou todo mundo se pintar. E hoje o mundo, quem chega aqui na Bahia tem que se pintar. A gente toca em outros países, fizemos a turnê agora, todo mundo pintado. Por isso que a gente fala, pinte seu corpo e venha sentir emoção. Maravilha. Então, gente, a gente fica por aqui. Feira Pode e TV UFRB do Micareta 2023. Música 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 A CIDADE NO BRASIL